Música Fala galera, dia das mães, eu estou aqui ó, feira de São Cristóvão Estou atrasado porque tive que resolver umas paradinhas Vou encontrar com a família, estou me esperando, estou correndo aqui no estacionamento E é o seguinte, minhas primeiras impressões, porque eu não conheço nada aqui Nada aqui, eu ia até gravar com a câmera da Goku Pro Mas, cara, estava me dando um maior trabalho, um maior dor de cabeça E vai ser tudo pelo telefone mesmo, beleza? Então, dia das mães, feira de São Cristóvão Com as minhas primeiras impressões, tamo junto Música Pessoal, maior fila, está sinistra aqui, mas estou chegando perto da minha linteria E a situação é a seguinte Já ganhou ingresso, rapaziada, tamo junto, sai, agora é só entrar, o YouTube está como Tchau Pessoal, deixa eu dar uma palavrinha pra vocês Como tudo bom carioca, a gente é malandro O que acontece? A fila está imensa, 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 imensa Se vocês irem pro começo, já entrar de cara e pegar a primeira fila, vocês estão ferrados, cara Ao invés de vocês entrarem pela principal e pegar a primeira fila, cara, vem cortando aqui por dentro, ó Vem cortando, vem cortando E se joga no meio da galera, porque lá dentro tem vários guaritas da bilheteria, entendeu? E tem guarita que a fila está pequenininha Aí o que vocês fazem? Entrou pela principal, ó, entra aqui dentro, vai cortando o pessoal e pega a fila mais próxima, entendeu? A menor fila lá dentro Aí agora na fila está chovendo É... Mas o importante é que a gente vai ficar bem alimentado, está mó correria, mó bucubuco Mas é isso, ó, não demorei nem 10 minutos Já estou com o meu ingresso e tamo junto Pega a dica aí do Ramon Santana E vem na entrada, pessoal, aqui, ó, estátua dele Luiz Gonzaga Se liga Tamanho real, acredito eu Maneiríssimo, né? E aquela ali é minha mãe, ó E aí, mãe? Ih, ih, ih Apareceu no vídeo, Luiz Gonzaga, lá Igualzinho, né? Caralho, é o Vitão, velho? Que isso? Essa parte aqui que estou criando pra vocês Tem restaurantes, está rolando música também Esperando levar esse track, mas assim São as partes dos restaurantes mais top que tem aqui dentro, entendeu? E é isso, pessoal Agora, nesse exato momento, esperando o pessoal da limpeza lá Organizar a mesa Porque a gente conseguiu achar Já estou cheio de fome E recomendo vocês a vim cedo Vim cedo pra poder Curtir mais o lugar Ou pra almoçar bem mais cedo ainda Certo? Mas é isso Show de bola Feira, maneira Estou doido pra experimentar a comida que eu nunca Nunca comi Nesse lugar, né? Obviamente Mas estamos juntos, galera Perição do salvo Fala, Rafael Então, rapaziada Acabamos de almoçar E a situação é a seguinte É punk É punk Fila pra caceta Qual foi a estratégia? A gente simplesmente Simplesmente ficamos na frente de uma Minha pessoa está almoçando Tá ligado? Uma cabeçada E ficamos lá E já estavam terminando E é assim que liberou a mesa E a gente estava sentando E foi assim, mano Porque se você esperar Ah, não, não, não Vou sentar Ou então, tipo, na fila Mano, muita gente Muita gente Muita gente Muita gente Não tem como Tem que usar Esses macetes aí Aí o que acontece Após o pagamento Ainda recebi uma dose de whisky Já tomei uma Pra ficar no grau E aqui, ó Saúde Muita gente Muita gente Muita gente Muita gente Muita gente E assim, pessoal Dica bônus Pra vocês Você estacionar na rua Porque se aparecer A carreata da guarda municipal Leva tudo Multa E você vai ficar no prejuízo Então o que acontece Veio aqui pra feira de São Cristóvão Cara Vai beirando ela Vai beirando Vai beirando Vai beirando Que você vai conseguir encontrar O estacionamento aqui Do evento O valor é quanto, Juan? R$21? R$20 R$20 ao estacionamento Mas dá pra deixar o dia todo E assim, pô Espaço fechado Entendeu? Muito mais Seguro, né, cara? Ao invés de você deixar Com a pessoa na rua Da qual você nem sabe Se teu carro vai estar lá de novo Então é isso, pessoal Ó Consciência Às vezes o barato sai caro Então é isso, pessoal Finalizando Dia das Mães Aqui na feira de São Cristóvão Cara Achei o lugar muito maneiro Tem bastante lugar Pra você almoçar Conheci bastante coisa também Sobre o Nordeste Brasileiro E é o seguinte, ó Feliz Dia das Mães Estou com a minha família E tamo junto, pessoal Finalizando o vídeo aí do canal E é o seguinte, ó Legenda por Sônia Ruberti